Canal Preto CFC no YouTube, quero falar sobre Daniel Alves e o São Paulo Mas antes, se você não se inscreveu, eu convido pra todo mundo que ainda não está por aqui Que venham conosco, nos ajudando a chegar aos 100 mil inscritos Faltam 25 mil pra que a gente atinja essa marca, né? Pra receber aquela placa do YouTube e dividir com todos vocês que estão por aqui É uma honra e uma satisfação muito grande contar com o prestígio Com o prestígio e a audiência qualificada Muito obrigado mesmo Se ao final do vídeo vocês gostarem, deem like, por favor Daniel Alves e o São Paulo Ele chegou no ano passado, logo depois da janela europeia Estreou num jogo contra o Ceará, inclusive marcou o gol Na vitória de 1x0 pelo Campeonato Brasileiro É um jogador que já marcou 8 gols em 38 partidas Ainda não ganhou um título, é verdade É um nome realmente de grande expressão Pra realidade do futebol brasileiro, sem dúvida foi um reforço muito interessante É um jogador que acrescentou tecnicamente Mas aí nós vamos pra uma questão importante no São Paulo de hoje A questão financeira O São Paulo hoje não tem dinheiro O São Paulo hoje é um clube que está com déficit gigantesco E pode chegar a uma dívida de 800 milhões de reais no mês de dezembro E quem me falou isso foi o candidato à presidência do São Paulo Roberto Nathel E hoje o custo do Daniel Alves está aqui E o benefício Acho que está aqui Acho que existe uma distância entre o custo e o benefício Independentemente de tudo que o Daniel Alves carrega Da sua ótima imagem como jogador A vida pessoal não me interessa Mas como jogador da sua ótima imagem Da sua qualidade técnica E do valor que o São Paulo poderia engariar com ele Na questão de patrocínios Só que o São Paulo fez algo que A gente vê aí muita gestão fazendo Até em outros meios Em outros lugares Em outras áreas Onde você primeiro contrata Pra depois pensar em pagar Então acho que foi um erro da diretoria O que é assumido Pelos dois candidatos à presidência Júlio Casares e também o Roberto Nathel Que não condenaram a contratação do Daniel Alves Mas condenaram o planejamento feito para pagá-lo Porque hoje o São Paulo não tem dinheiro Pra bancar o salário Então o custo está aqui E o benefício está aqui Agora o Daniel Alves Está se recuperando de uma fratura Uma fratura no braço direito E aí o São Paulo está em quito Para jogar contra a LDU Pela Libertadores América E o Daniel Alves aparece nas redes sociais Sem máscara Numa aglomeração Com alguns amigos E tocando percussão Um instrumento de percussão E é claro que ele está fazendo esforço Com o braço direito O braço fraturado E ele está em recuperação Vocês acham que isso é legal? Vocês acham que isso condiz com A postura de um profissional Que está se recuperando de uma lesão E que precisa se recuperar Talvez o mais rápido possível Para ajudar o seu time Nas competições que tem pela frente Ou que está disputando Em competições importantes Como Libertadores Serie A do Brasileiro E vem aí a Copa do Brasil E aí o Daniel Alves Me parece que Minimizou Esse tipo de coisa E também a bronca Da torcida São Paulina Nas redes sociais Nenhum jogador É maior que o clube nenhum E cada vez mais os jogadores São pessoas jurídicas Eles mesmos Eles mesmos Se acham clubes É isso que eu quero dizer Essa é a analogia Eles são empresas Então eles têm grandes staffs Eles têm grandes orçamentos E muitas vezes salários Gigantescos Que num orçamento total Até comportam Maiores orçamentos Do que algumas áreas Do próprio clube Então O Daniel Alves Me pareceu que ele foi soberbo Todas as entrevistas Que ele dá E até na Na questão humana dele Ele sempre pareceu Um cara bem diferenciado Bem diferenciado Mas dessa vez Ele foi soberbo Como quem diz assim Ó Ah Eu só quero ser feliz Sim, mas A questão não é ser feliz Pode ser feliz A vida toda E acho que é Só que a questão É o respeito A instituição Que está lhe pagando Ou não está lhe pagando Também não Não vem ao caso As partes têm que se acertar Eu só acho que Você ir para uma rede social Usar a rede social Um cara com 37 anos Com a vida feita E profissional Na acepção da palavra Dessa vez Ele fez um gol contra Fez um gol contra Né Eu Eu não estou exagerando Estou apenas dando A minha opinião Porque Um profissional Tem que ser sempre Profissional É isso que ele tem que ser Na acepção da palavra Não precisa jurar amor Pelo São Paulo Como ele jurou amor Recentemente Numa entrevista Que ele amava o São Paulo Depois da eliminação Para o Mirasol Mas parece que esse amor Acabou agora Porque faltou um pouco De respeito Com seus companheiros E também Com a torcida E com a própria diretoria Que provavelmente Fez alguma combinação Com ele Então Daniel Alves Baita jogador Disparado Disparado Grande jogador Grande jogador Mas no São Paulo Custo Benefício O benefício ainda Não alcançou o custo Ainda não alcançou o custo Se ele quer ir embora Notícia até do Bruno Andrade Grande colega Do gol.com Se Daniel Alves Quer ir embora Que vá Que vá Se acertem financeiramente Que consigam fazer O destrato Absolutamente normal E que ele saia Pela porta da frente De uma maneira tranquila Isso faz parte da vida De qualquer profissional De qualquer área Se ele quer ir embora Que vá Agora não precisa Ter esse tipo de atitude Onde ele tinha que ser Uma referência Até para os mais jovens Ah mas hoje Os mais jovens Não estão nem aí Não sim Mas os mais Os mais experientes E os vencedores Como ele Precisam ser referência Assim Para quem começa Na carreira E para quem tem Chegando E para quem está Chegando depois Principalmente Num clube gigante Como o São Paulo Futebol Clube Daniel Alves Grande nome Grande jogador Achei uma grande tacada Do São Paulo Mas Contrataram o primeiro Para depois buscar Os patrocinadores Aí foi um tiro na água Realmente E me parece Que ele Externa essa insatisfação Com esse tipo De atitude Nas redes sociais Meio que dando De ombros Para a realidade Do São Paulo Hoje Que tem um jogo Dificílimo Contra a LDU De Quito Sem o Daniel Alves Pela Libertadores Da América Canal Preto CFC no Youtube Sempre um prazer Muito grande De dividir conteúdos Com todo mundo Por aqui Quem ainda não se inscreveu Eu convido Para que venham conosco Aqui tem conteúdo De qualidade Isso eu garanto Também Tem opinião Tem informação Tem entrevista Tem notícia Tem bastidores E também tem Muita interatividade Com quem quer criticar Debater Sugerir Alfinetar Não tem problema nenhum É sempre muito bom Ter essa interatividade Eu adoro fazer Interatividade com o público E na medida do possível Eu respondo As mensagens De todo mundo Na medida do possível Que realmente Não está fácil Um grande abraço É sempre Um prazer muito grande Contar com todo mundo Por aqui Se vocês gostaram Do vídeo Deem like E também Não se esqueçam Saúde sempre Isso é o mais importante Grande abraço E aí